Peguei agora mais quatro refrigerantes para poder misturar com as birnovas porque senão elas vão cair no meio do povo que fosse mal. Está lá pegando quatro ladinhas só. Moço, não tem sacolinha? Vou levar lá para baixo. Guardar. Nós temos direito a ir na frente do Zé Felipe, então nós vamos lá bem pertinho para poder gravar o desenho dele. Nós queremos ver até a marca da calça que ele usa. Olá, meu amigo, aqui não é o presidente. Um forte abraço, meu senhor. Oi. Oi. Tem cabra essa noite. A buambeira, olha lá com a boibida. Estamos lá perto do Zé Felipe agora. Estamos perdendo o fosco agora, fica louca. Porque ele quer ver ele perde. Presta as galinhas botando o ovo. Nunca vale nada. Nunca vale nada. Então, para a gente começar com o pé direito. Coloca o capacete aqui. Chama! Olha que abuso. Olha que abuso. Olha que abuso. Olha que abuso. Olha isso aqui. Tô aqui na porta do banheiro de novo pra fazer xixi. Não consigo, Jesus. Só pega a porta e tem quem tá cagando, pelo amor de Deus. Isso aqui é mesmo coisa da porta do desesperado lá do Sérgio Malandro. Olha que abriu uma surpresa. Vai ser uma macaca ali dentro. Vamos ver quem vai sair daqui. Ai, senhor, vou botar no banheiro. Tô mijando na roupa, socorro. Quatro e meia da manhã. Estamos indo embora. Acabemos de comer dois kibe. Eu comi um kibe. Quer dizer, eu comi dois kibe. O Hélio comeu um salgado. O Carlos comeu dezoito lanches. O Carlos comeu demais. O Carlos comeu demais. A Mariana comeu também um pouco. Eu comi cinco só, bicho. Olha, eu tava assim. Na estufa tinha três, quatro salgadinhos. O Carlos chegou, comprou os quatro. Eu falei, é meu. Eu tava com fome. Nós tivemos que esperar fritar. Eu tive que ficar esperando sair o meu. Não, mas agora nós estamos indo embora. Nós vamos posar na casa do Éder hoje. Posar na casa da Fátima Bernardes. Na cama do William Bonner, querido. Tô com fome mesmo. Nós vamos posar lá porque hoje nós bebíamos. Então eu não posso voltar embora dirigindo, né? Mas o Éder mora pertinho da festa. Ó, tá até sem voz. É a voz. Tá sem voz. Ai, meu Deus. Tô rotando kibe. Pense no kibe gostoso. Vocês precisam comprar. Ai, dormimos aqui na casa do Éder. Dormi com a Mariana hoje. Diz que... Acordou sem os cílios. Diz. Quer dizer... Ai, eu dormi tão bem, gente. Tão bem. Achei que eu não ia dormir por causa da crise energética. Nossa, mas deitei tão bem. Não vi nada. Não escutei nada. Nossa, que delícia que tava dormindo. Gente. Ô, menino lá, ô. O Zé Felipe é lindo. Meu Deus do céu. Como que o Zé Felipe é lindo? Olha. No outro show da outra festa, você tem achado Eduardo Costa bonito. Agora eu sou do Zé Felipe. Se ele quiser, eu pergunto até amizade com vocês. Ai, que homem bonito. Olha, a turma tava falando que o show dele era ruim. Que era assim, né? Que não era um show muito legal. Mas se o Zé Felipe for no show dele, nossa, você vai adorar. É um show animado. É um show... Nossa Senhora, que show. Adorei, adorei, adorei. Ai, agora tenho que levantar e ir pra minha casa. Dormir aqui pra não dirigir meldo, né, gente? Sorte que o Eduardo deu pouso pra nós. Arranchamos aqui na casa dele mesmo. Vocês viram, né? Que eu trouxe o meu travesseiro. Trouxe o pijama. E a minha garrafinha d'água tá aqui do lado, ó. Aí eu tô falando, gente. Chegou a idade que o lobo perde os pelos, mas não perde a mania. Ai, pegar nossos panos de bunda agora e ir embora. Ai, o Eduardo deu pouso pra nós. Que belezinha. Eu tô sem voz. Ai, gente do céu. Preciso ir embora. Preciso ir embora. Que hoje ainda eu tenho que preparar o vídeo pra poder sortar pra vocês lá. Senão eu já ficava uma gandaia aqui. Eu sou uma pessoa de família, querida. Ai, que delícia de festa que tava. Que delícia. E agora não tá tão frio. Tá um sol gostoso. Um sol safado, sabe? Que só esquenta um pouquinho. Ai, eu tô tudo remelento aqui. Olha que eu trouxe o óculos. Tô tomando café bem na rua. Passaraço. É uma senhora mesmo. Esqueci a pasta. Esqueci a escova de dente. Tem que chupar bala porque a boca tá tirando tábua de chiqueiro. Tá os três aqui com a boca, tá um fel. Agora misturou com café ainda? Meu Deus do céu. Vamos que vamos. Se o guarda para nós pra fazer um bafômetro, querida. Estoura o negócio. O guarda cai duro pra trás. Pois não tenho vergonha na cara. Eu já tô aqui enfiado e novo na cidade do Éder. Hoje o Carlos não veio, né? Porque tem que trabalhar amanhã. A Mariana também não veio. Mas o Éder me levou pro maior caminho e eu tô aqui, gente do céu. Só sobrou as duas sobreviventes. Olha, nós não estamos aguentando com nada hoje. Um domingo. Mas estamos indo lá. Estamos sendo arrastados por esse aqui. Praticamente o vento tá levando nóis. Estamos indo inocente, né? O vento tá empurrando na cara. Ai meu Deus do céu. Já coloquei no bruso, né? Porque já viu, né? Mas vem pro rastro da música. Tomara que esteja gostoso hoje. Mais um pouquinho só. Gente, já estamos aqui enfiados no show. Deixa eu mostrar pra vocês lá, ó. Olha a situação. Estamos aqui perto do banheiro. Porque deu uma amigração. A incontidência urinada do Éder atacou. Verdade. Grava nóis também. Grava nóis também. Estou gravando aqui, ó. Tudo aqui. Tudo belto. Tudo na pera... Vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Ai meu Deus do céu. Vai pro YouTube. Gente, por Deus do céu. Uma cerveja tá dez reais. Dez reais. Uma facada. Uma facada da... Nós estávamos reclamando da outra festa, não é que era sete? Pois pra nós aprender aqui é dez. 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 Nossa, nós estamos aqui perto do banheiro ali, ó. Tá fedendo daqui. Aqui não é facada. É um facão. Sabe aquele facão de cortar cana? Foi igual assim. Corta a costela da gente. Ó. Subimos uma escadaria ali, querida. Ó. E foi tanta escada que o órgão de ser milhão tava com a bunda dura. Nossa. Vai ter gente bonita aqui. Eu vim aqui pra... Como fala? Só pra dar uma olhadinha. Mas o Éder me leva mesmo. Eu tô bonito. Nós fomos cumprimentar o deputado ali. Um outro deputado. Não aquele deputado, meu amigo. Outro deputado. Sorrimos, abracemos, conversemos. Mas não deu uma cerveja pra nós. Peço um deputado bonito. Ai, peço um deputado bonito. Deputado bom é aquele que dá cerveja. Não deu um oi. Você fica olhando o número dele pra ver se não é. O sorriso do deputado valeu tudo, gente do céu. Verdade, bonito. O sorriso do deputado. Olha, eu votava pra ele só por causa dos dedos. Ai, lembra daquele outro vídeo que eu fiz. Não sei se tinha aquele prefeito bonito que falou oi pra mim. Pois ele tá aqui. Só não posso falar o lugar que ele é. Prefeito. Porque senão você vai saber quem é. Eu descobri hoje de onde ele é. E esse é um prefeito bonito. Hoje prefeito bonito, deputado bonito. Vai pagar uma dose pra cá dela. E ele pagou. Deram uma cerveja pra nós, gente do céu. Nós 70 dizemos uma cerveja. Nós com sede. Que a língua de fora. Sede. Nossa, agora tem DJ ali. Nós precisamos ir urgente no DJ. Dançar. Fazer pular pra acionar a frente. Assurda uma energia que nós tem. A que restou. Valeu agora pegar o salgado. Ai, gente do céu. Tá lotada ali a estufa. Preciso urgente pegar o salgado. Só que ali tem um... Daquelas coxinhas que tem osso pro meio. Eu tenho medo de morder o osso e quebrar minha chapa. Eu preciso... Eu preciso de um bolão de frango que seja só o... O carne do frango. Se eu morder uma coisa dura, já era. Não posso comer essas coisas que tem osso. Imagina, a hora que morder, parte meu dente pro meio. O meu dente é só vitrozão e casca. Vocês sabem isso? Não é. É que ele tem canal. É isso. Ai, que baixa. O canal começado faz oito meses que eu tô só com a massinha. Eu não tive coragem do lado dentista porque eu não paguei. Mentira. O doutor Fernando cuida certo dos meus dentes, gente do céu. Se eu tenho dente na boca, porque o doutor Fernando cuida. Porque fez canal. Ai, que baixa. Gente de fome. Parei agora aqui pra comprar um bolão de frango. Daí eu falei pra moça. Moça, frita um bolão de frango pra mim. Que eu vi o outro rapaz comendo, né? Daí ela falou assim. Ai, eu fritei só por causa do C. E ele tava fritando. Daí eu sentei e ela falou assim. Cadê o moço da lombriga? O Ed pegou também. Ai, que delícia. Que delícia isso daqui. Tem um boi aqui que eu tô ficando levado já. Tá necessitando aqui. Ela tá sendo assediada. Tô sendo assediada. Ela vai ser roubada. Ela não tá percebendo. Ela tá achando que ela tá sendo seduzida. Ela vai ser roubada. Ela não tá percebendo. Socorro. Tchau. Tchau.